Carlos Guimarães Pinto, vou começar por si. A Iniciativa Liberal sai reforçada destas eleições com um grupo parlamentar. Uma das propostas imediatas do seu partido é o regresso dos debates quinzenais, tal como anunciou ontem João Coutrinho de Figueiredo. No entanto, das intervenções que acompanhámos, tanto do PS como do PSD, essa tarefa não parece ser fácil. Tem, assim, confiança de que esse esforço conseguirá ter o desfecho que a Iniciativa Liberal pretende? Muito boa tarde. Antes de mais, o esforço é um esforço necessário. Quando temos um governo com uma maioria absoluta na Assembleia da República, é importantíssimo que esse governo seja escrutinado e de forma frequente. Portanto, é um esforço necessário independentemente das probabilidades de ter sucesso ou não. Do PS já esperaríamos algum tipo de resistência, mas, como disse há pouco, a maior resistência, surpreendentemente, até tem vindo do próprio PSD, que deveria ser o principal interessado em escrutinar o governo do PS. O que nos surpreende particularmente é algo, deve ser o único partido oposição de toda a Europa que não quer escrutinar o governo, mesmo esse governo tendo maioria absoluta. Depois vem sempre com a desculpa do espetáculo, o que quer que seja, não é espetáculo, é política. Aquilo que se faz ali é política. Que alguns aproveitem para fazer espetáculo é lá com eles, mas o facto de alguns aproveitarem aquela oportunidade para fazer espetáculo não justifica que não haja um escrutínio que deve haver com os debates quinzenais e não parece que a posição do PSD faça qualquer sentido. Nós vamos fazer aquele trabalho continuar o trabalho que o João tem feito, que tem sido excelente. Já marcamos as nossas prioridades para os próximos tempos, que é garantir que o PS tem escrutínio, que existem debates quinzenais, que o PRR irá ser escrutinado, apresentar uma nova lei de bases de danos de saúde e eu acrescentaria continuar a lutar pela redução da carga fiscal nos rendimentos da classe média. Isso é importantíssimo, vai ser muito importante no futuro. Iremos lutar, mesmo sabendo que o PS tem maioria absoluta e que pode bloquear todas estas propostas, temos um compromisso com os nossos eleitores para continuar e avançar com estas propostas, deixando no PS o ONU de continuar a sobrecarregar a classe média com altos impostos e continuar com as políticas que têm tido até hoje.